Oi gente, eu sou a Zanaliad, sejam todos bem-vindos ao canal, já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Hoje a pedido da Foison, eu fui convocada a desenhar uma caixinha, fazer um projeto pro dia das mães no Flex Foison. O projeto é bem simples, ele tem esse detalhe aqui diferenciado, então ele tem essa curvatura, ele tem uma parte pontilhada, ou o fechamento dele aqui embaixo é diferenciado, então são pequenos elementos, porém um projeto simples, que nós vamos fazer aí do zero pra você ter uma noção das técnicas e ver que você pode fazer uma série, uma infinidade de projetos dentro do Flex Foison. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui a ferramenta de quadrado, vou fazer um quadrado aqui ao centro, um quadrado aleatório, vou vir aqui e colocar a medida de 1,5,4 por 2,5,7. Pronto, já vou aqui na linha e vou zerar a linha, vou arrastar ele aqui pro centro, vou voltar aqui no quadrado e vou selecionar o ângulo arredondado, vou colocar aqui 15, ele vai arredondar as minhas bordas. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou aqui em arranjar, converter para caminho, assim eu consigo liberar os meus pontinhos, eles ficam visíveis. Agora eu vou aqui no ângulo agudo, vou selecionar esse pontinho, arrastar, apliquei, vou aqui fazer a mesma coisa, arrastar, vou aplicar. Agora eu venho aqui ó, na selecionar ferramenta, vou aqui na régua pra me auxiliar na medida aí certinho. Ctrl, 5 eu consigo alinhar elas aqui, deixar centralizadas. Eu preciso dessa metade aqui, então eu vou pegar essa outra régua aqui ó. Que é a cota horizontal, vai fazer a medição aqui pra mim, vou puxar. Vejo aqui, centralizo no alvo e ele me diz que é 7,7 a nossa medida. Vou pegar aqui a outra régua agora, vertical. Fazer a mesma coisa, porque eu também preciso daqui de 7,7. Pronto, eu tenho aqui ó, 7,7, horizontal, vertical. Já posso excluir essa régua, porque eu vou só colocar essa marcação aqui com a outra régua. Elimino essas réguas. Eu vou precisar de um ponto aqui, então eu vou adicionar pontos. Vou criar um ponto aqui. E um outro ponto aqui. Esses dois pontos superiores eu vou eliminar. Então eu vou aqui ó, selecionar. Vou selecionar ambos. E aí é só deletar. Eu fiquei com esses pontos aqui embaixo. Esse ponto aqui eu vou levar até o centro. Vou puxar aqui um pouquinho. Contra o enrolagem eu consigo um zoom. Então eu vou aqui, puxo mais um pouquinho. E esse daqui eu tenho que levar um pouquinho pra dentro. Eu vou criar outros pontos aqui ó, adicionar. Adicionar. E eu vou puxar. Opa, aqui deu um pouquinho errado. O que que tá acontecendo aqui. Aqui tá com ângulo. Vou verificar todos os meus pontos. Esse ponto aqui ó, ele tá com curva. É por isso que tá dando errado. Então eu seleciono e deixo ele aqui ó, reto. Verificar o outro, tá certinho. Esse também. Agora tá tudo certo. Então é só eu puxar. Ele vai vir aí retinho. Puxar um pouquinho esse também. E aqui eu vou subir. Seleciono os dois. Aqui ó. Pronto. Vou aqui adicionar mais um ponto. Vou adicionar dois pontos aqui ó. Essa parte superior é da curvatura. Então eu não mexo. Então eu venho aqui ó, adiciono um ponto onde tem a nossa linha. E mais um pontinho aqui abaixo. Aqui ó. Outro aqui embaixo. E mais um aqui. Eles estão curvados. Eu vou colocar retas. Pra não ter aquele probleminha novamente. E agora eu vou pôr uma régua aqui pra facilitar aqui, pra puxar certinho. Essa aqui vai ser a nossa aba da cola. Então aqui eu vou só puxar um pouquinho. Já ficou alinhadinho. Agora eu vou pegar a ferramenta Bezier. Vou aqui no centro do alvo. Crio esse ponto. Crio aqui outro ponto. Se eu clicar, segurar o Ctrl e soltar, ele duplica. Aí eu venho aqui avançar espelho. E vou espelhar. E vou só ajustar ambos aqui ó. Crio aqui mais dois pontinhos. Agora eu já posso excluir a régua. Até adiantei pra vocês verem que fiz o mesmo processo. Agora eu vou selecionar tudo. Segurando o Shift. Vou vir aqui e colocar pontilhado. Eu já tenho um pontilhado aqui que eu criei, tá? Eu coloquei ó. Três, 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 três. Tudo pra três, né? Três milímetros. Aqui ó. Já ficou esse pontilhado aqui. Aqui eu vou criar aqui. O ângulo arredondado. Mesma coisa que a gente já havia feito. Vou ajustar um pouquinho. Agrupei contra o G. Aqui ó. Linha externa. Pra criar essa bordinha. Aqui eu coloco o ângulo da borda. Mantém original. E aí ele vai vir com a cor. Aí você aplica. Aqui ó. Eu venho aqui. Só selecionar transparência. Aqui eu tenho duas cores diferentes. Vou liberar esse caminho. Essa aqui é a minha linha externa. E aqui ó. É a linha que eu posso... Que eu vou preparar a arte aqui dentro. Então vamos aqui importar a nossa arte. Eu já tenho aqui os elementos que eu deixei prontinho pra preparar a nossa arte. Vou soltar aqui do lado. Aqui eles estão soltinhos. Porque eu vou mostrar pra vocês justamente montando, né? A ideia é montar do zero. Aqui ó. Gira. Redimensionar. Fazer a mesma coisa com todos os elementos. Pra vocês eu vou deixar aí prontinha. Aí eu afastei aqui ó. Vou posicionar. Botão direito. Adenar pra trás. Vou selecionar. Máscara. Pronto. O que que eu fiz? Eu coloquei a nossa imagem pra dentro. E eu dupliquei essa imagem. Eu venho aqui. Vou alinhar eles. Eu alinhei as duas partes aqui. Vou trazer ao centro. Eu já tenho aqui os dois elementos de corte da minha sacolinha. Da minha caixinha. Agora aqui ó. É só arrumar. Aí você faz o jeito que achar melhor. Como eu disse pra vocês eu vou já mandar pronta. Aqui eu só queria mostrar mesmo. Como que a gente monta tudo certinho. Pegar aqui as borboletas. Redimensionar um pouquinho. Eu vou selecionar tudo isso daqui pra corte. Só que eu tenho que separar tá. Tem que arranjar. Fazer corte de contorno. Aí eu posso agrupar. Pronto. Agora eu só vou colocar aqui. Alinhar ao centro. E aí já tá pronto. A gente coloca aqui. Sua marca de contorno. Pronto. Aí eu vou aplicar aqui. Selecionar a impressão. No meu caso eu vou fazer em gosse. Qualidade alta. Dá ok? E aí a gente vai mandar pra impressão. E já vai configurar o corte. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Baixem aí o seu projetinho. Ele vai estar disponível. O link aí na descrição. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.